Música Antes de começar os sinais especificamente, eu preciso trabalhar com vocês alguns preconceitos. Como é que se chama o surdo? Surdinho? Mudinho? É preconceito, é falta de respeito. É falta de respeito com a pessoa. O surdo não tem déficit cognitivo, se não existir um outro comprometimento. Ele é apenas surdo e tem condições de aprender todos os conhecimentos, desde que a pedagogia seja diferenciada, desde que o processo de ensino-aprendizagem, o processo metodológico seja diferenciado. O surdo não aprende igual ao ouvinte. Quem disser isso e quem afirmar isso está equivocado. As pessoas surdas vão aprender pelo canal visual para fazer uma compensação de todo o processo de ensino-aprendizagem. Então é necessário que se respeite essa diferença e que se faça com que ele compreenda melhor conteúdos curriculares de uma forma diferenciada. Então, voltando à nossa discussão primária, o surdo não é mudo. Ele fala. Ele fala com o corpo. Ele fala com a face, com a expressão facial. Ele põe sentimento. Ele não precisa oralizar. Ele fala com as mãos. E as mãos significam exatamente a língua do qual ele tem acesso, como língua primeira. Se for no ambiente familiar, onde a língua de sinais seja comum, é a língua primeira. É a língua natural de sua aprendizagem, da sua socialização. Mas, se no ambiente com pais ouvintes, do qual não sabem a língua de sinais, não conhecem a língua de sinais, como tornar esse ambiente mais afetuoso e acolhedor? Os pais precisam aprender a língua de sinais. Este é fundamental, o princípio fundamental da nossa formação, da nossa orientação. Para que a criança possa se sentir acolhida, para que a sua formação humana possa estar completa e harmônica como sujeito crítico, reflexivo, autônomo, cidadão, consciente do seu papel na sociedade. E para que no futuro possa ser um adolescente, uma pessoa adulta, em paz e harmonia, e que aprenda e saiba conviver com todos nós. E que nós, ouvintes, também possamos aprender a conviver com todos eles. Ouvintes e surdos, num mesmo mundo. Um mundo de paz, de harmonia, de serenidade, um mundo de equilíbrio, de convivência, de sintonia e de descobertas, convivendo um com o outro. Cada um com a sua identidade, mas respeitando a nossa sociedade. Então, definitivamente, a pessoa surda não é muda. Ele é surdo. Pessoa com surdez, pessoa com deficiência auditiva, mas mudo, não. E aí, parafraseando o ilustre Victor Hugo, que diz o seguinte, o que importa a surdez da orelha quando a mente ouve? Na realidade, a cognição está preservada. O processo cognitivo também. A verdadeira surdez, a surdez incurável, completa, Victor, é a surdez da mente. E a pessoa surda não tem surdez mental. Quando você chega e diz, ela é uma criança surda, ela é um jovem surdo, você precisa fazer uma diferença. Porque a surdez não se apresenta uniforme para todos. Existe o nível leve, moderado, severo e profundo. E a variação desses níveis é o que vai dar a característica da facilidade da aprendizagem, da possibilidade de aprendizagem, das estratégias de ensino, de que caminhos o professor vai seguir para melhor fazer a compreensão daquela criança. Então, não adianta dizer, é surdo e pronto, fechar isto como surdo e está resolvido. Não. É preciso fazer a diferença. E esta diferença vai proporcionar uma melhor aprendizagem, um melhor resultado na relação com aquela criança. A CIDADE NO BRASIL